o rapaz tem que acelerar está aqui está nas vacas já estão tudo com fome eu já tomou acho que um dia inteiro passando essa grade não acaba ver muito serviço mano mano pensa no serviço que está sendo difícil bem vai logo logo não termina agora bota em pé e o renan cadê ele aqui homem toque fazendo a rotação muito louca aqui e rapaziada eu acho que daqui a pouquinho vocês vão ver o bruto aqui filipado nas quatro rodas em homem tem oito vezes que filipar ele a galera tá pedindo demais né fã e vamos fazer o que a galera pede aí até porque faz tempo que não tem feito mano só que eu acabei não fazendo ainda tá ligado então hoje vai ser o dia galera que a carmen aguenta aí daqui a pouco a gente vai lá mano vai ficar muito lindo ter oito está ali porque o oito já é bonito com o balãozinho aí pensa filipar ele está ele vai ficar muito top velho cara vai ficar muito da hora inclusive mano eu vou acompanhar o renan cara e vou filipar meu que isso também mano só que dessa vez apesar vai ser nas quatro rodas velho vocês comentarem que quer ver como é que ele vai ser tá ligado vamos embora ah está ali está ali outra coisa vale não é falar para pesado também que eu sei que vai ter gente que vai estar boiando aí até pesado já solta o hashtag boiando vai ser hashtag hoje é assim cara a gente está preparando aqui a gente tá passando essas grados botina trabalhando pelo jeito lá fora também né ó né a botina não para né mano nós estamos mexendo para as vacas aqui né está ali porque lá em baixo a gente vai ter um tanto só para a grama delas né mano lá na frente do cancilagem é isso aí rapaziada estamos ajeitando o campo aqui para a gente plantar uma graminha ver que a gente precisa para poder mexer com a vaca tá ligado vamos embora mano mas espera aí cuidado com as minhas primas hein cuidado com elas hashtag botina também homem resolve do nada parece ele gosta de trabalhar muito né foi ainda bem que ele gosta de trabalhar né não é igualzão renan tá brincadeira falando em trabalhar falando em trabalhar rapaz ontem eu fiz um empréstimo no meu ovo lá naquele outro mapa lá mano os caras estão até hoje sem saber da onde que eu tirei uma hand-rovers tá cara não tá entendendo é da onde que eu tirei aquilo porque ela não tinha dinheiro velho quando tá aparecendo lá onde será que o Fabinho arrumou aquilo né mano desse jeito não tem jeito pois é não mas aí está ali foi aguarda mano logo depois de uma nova vinda ainda não é oi sei mas de rober de ouro de ouro é uma cor de bosta na minha opinião na verdade não é uma de rober é uma grande roberto é uma grande roberto é uma grande roberto eu queria saber mano qual que é a diferença de uma lan de roberto uma grande roberto é o modelo diferente você pode ver que arranjar é mais quadradona eu não sei se é verdade isso aí eu é mito eu não sei mas eles falam para poder mexer no motor desse carro tem que arrancar a parte do carro inteiro mano deixa só no chassi tá ligado mano mas não é os carros da Jeep que tem que fazer isso tipo reneguia de aquelas coisa não sei mano hãm? teram? o que parece que ver quem que tinha uma lan de roberto que tem que fazer isso só para mexer no motor o Lucas Lira mano conhece o Lucas Lira do Invento da Hora? ah aham eles tiveram que erguer tudo para mexer no motor tiveram que arrancar a parte estrutura do carro para poder mexer no bagulho no motor que deu lá mano caraca eu não sei galera deixa os comentários aí mano eu lembro que foi lá no canal dele que eu vi isso aí mano nossa já faz mó tempão que eu não acompanho velho mas teve uma época eu assistia muito o canal dele velho mas tipo já faz uns três anos que eu não acompanho eu acho que vocês vão eu faz um tempinho também que eu não acompanho antigamente acompanhava muito mano curtia muito fica assistindo só que agora rapaziada deu uma acalmada né porque a gente vive nisso 24 horas nisso né mano então querendo não dar uma joadinha mano eu só me entendi é porque meu GPS deu falha agora aqui sem lógica velho poxa falhou de novo hein é vai um risquinho ele tá dando falha velho ó alinhou agora uma lá atrás ficou vai ter que arrumar depois velho bem não vai se cantar a grama com as vacas tá ligado olha mas se faltar um tipo um risquinho bem à toa Fabinho não quebra a cabeça aqui senão tá ligado talvez atrasa aqui também aqui também ó no outro campo deu uma coisa um risquinho ai depois é isso aí mano faz um risquinho a toa nem compensa mano é o serviço perdido tá ligado eu só bora parece que tá uma linha mais ou menos uma ou duas não sei você podia pegar nas duas pontas do eico que você tá cortando né mano ao invés de vir do outro lado aqui ó é que eu tô levando assim mano é que senão não vai bater um no outro tá ligado é cuidar tem que parar ali para esperar você coisar é atraso cuidar bom o mano o mano eu não sei mas eu acho que não é covará lá isso eu vou lá direto lá na loja mano eu acho que vou finalizar esse sentinho que eu tô aqui apesar tá bem pouquinho ó no caso na oficina né Renan é a oficina do botinho ali já que ele voltou a trabalhar depois de tanto tempo né verdade gente até o Renan de vez em quando eu leio esse comentário mano e tem muita gente que nunca sabe quem que é o botina velho tipo quase quem que é o botina esse cara dos vídeos mano é o mecânico da oficina rapaz o rapaziada não sabe que é o mecânico né Renan é pois é fanho é trabalho com Thomas casado é nunca isso não agora por que botina rapaziada para quem não sabe eu tenho um primo mano que o apelido dele é botina e ele é um cara que faz tudo tá ligado então né mecânico da loja por que não e com a botina verdade tanto tem mano teve um áudio que eu fiz na maior inocência que ele avisa o botina que hoje nós vai ter serviço tá ligado eu fiz isso e gostei um vídeo com isso né tipo assim eu fui no tradutor do google gravei essa voz e mano tem muita gente que ainda hoje usa esse áudio com sanduíris esse cara tipo viralizou o negócio do mundo de parma velho muito louco velho caraca mano eu não sabia não velho e foi lá no meu tradutor e coloquei uma hora inocência tá ligado rapaziada chegou o grande momento agora que vocês tanto pediram para mim hein bora deixar o teu então não mano tá louco mais outra é muito cara não tem como não 40 linha tá galera eu vou fazer um negócio tipo beirando aqui tá ligado porque aí eu já chego lá e já aproveito e mexe no trator também toda vez que o Staley fala que vai fazer um negócio berrando eu acho que ele vai gritar tipo um bojo tá ligado tipo berrando antes disso o que eu vou fazer vou dar uma lavada nele porque eu quero ver como é que ele vai ficar bonitão vai vai fica nice ah ele vai ficar esse Thailhão Thailhão aí vai ficar feio não quer mais não vou vender tá louco a minha vou vender é top acho que é essa né aí ó ficou bonitão vamo entrar ali agora vamo entrar agora que o Renan falou de vamo entrar do nada me lembrei de Valmetão quando ele falou bonitão nada a ver aí eu lembrei que agora vai ter Valmete novo farm estádio eita pior que eu vi mano eu só sei que não é desse aí Fabinho também tudo louco tudo louco pesada hoje tamo gravando aquela maratona intensa de gravações então gente não esquece do like pra apoiar aí porque é muito vídeo gente muito 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 e a gente precisa muito da galera né Fabinho porque ultimamente cara o YouTube tá trolando muito apesar ainda inclusive verifica se você tá inscrito mano deixa nas notificações como todas né Fabinho o sininho tem esse os tininhos aí pesado o YouTube não tá gostando muita gente não velho olha isso aqui ah não bonita aí nossa senhora que tratorzão ficou bonito nossa senhora olha isso aqui mais eu vou ter que ir lá ver outra ver de vocês depois vai trazer aí na roça que eu vi meu amigo do céu mano que brutalidade é essa ó pesada que no começo do vídeo antes eu comentei sobre a questão da grama rapaziada vai ser nessa parte de baixo aqui tá só pra vocês entenderem que estamos apontando na fazenda tá eu acho que a roda dupla a roda dupla desse crator rapaziada ele não tem a mitos mano que é grandona eu fiquei em dúvida hein rapaziada eu não tô fácil pra tirar essa falha que o GPS deixa dentro ae ae acerta isso aqui não rapaziada mas enfim ela tá no bloquileto lá ou está ali? mano não sei se eu dei pra fazer rapaziada eu vou colocar roda dupla porque eu falei que ia colocar só que esse modelo de roda dupla tá meio diferente mano tá fino pelo na frente tá ligado? comente aí o que você achou do trator velho vou colocar nesse jeito mesmo falei que ia fazer parar e tenta nossa o meu ficou muito grande velho ficou bruto deixa eu lá ver o do Renan deixa eu lá ver o do Renan dá por curioso mesmo mano mano esse trator ficou muito bruto ficou lindo né mano olha isso olha pra você ver roda dupla desse trator mano eu achei estranho nossa ficou muito estranho velho que isso mal do Renan ficou muito bruto cara o Mitas tem um pneu grossão mas não tem os quatro iguais os outros trator mano ah sei lá comente aí galera o que que vocês acharam mano deve voltar com a filipide antiga que tá só atrás quem acha que tem que voltar coloca a hashtag volta styling pra gente saber tá volta styling é não é que o styling foi embora tá gente eu larguei do C agora Fabinho ai não nós estamos juntinho ainda tá na moeda e não sabia? nós estamos juntinho ainda só não conta assim em público né que isso rapazada olha aí os caras se entregando mano não tem público não ah o Fabinho ai mano você sabe que a gente tem as coisas escondidas já quase um ano agora você quer faltar público assim pro pessoal Fabinho dá não né com isso velho vai desse jeito não tem jeito homem então quer dizer que ele é então hum granola ele queima não queima ele queima certeza pode saber o trator ficou mais forte você acredita que ele paga é sério lembra que eu falei pra você que ele estava a 12 e 3 agora tá na 15 hum caraca mano na real não é não é tudo as coisas feias que é fraca né as vezes as mais feias são as mais fortes né porque ele para dar mais abre eu conheço uns também feia aqui que é forte mesmo viu tá só no da calabresa lá né que lá é ele já sabe até do que eu to falando velho é forte o gelo beleza carizada mas ficou bruto demais o trator do Renan gente o T8 agora é dele filipadão lindo 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 e aí rapazada aí ó já merece o like que eu não mereço não fala aí só um like ele merece até palmas tocando 10 inteiro velho vou picar bala nesse volante meu que fica parando de celular sozinho meta de 25 mil likes tá louco homem eita até quando que essa meta não tem data não algum dia algum dia se Deus quiser desde que a gente nem ta mais aqui nunca mais vai ter esses likes é mano esses pneus mais finos eu vi que vários trator BR tem entregado inclusive alguns 8R que tem no Brasil rapaziada por isso vai se colocar desse jeito verdade mano o dia que meus vídeos passarem de 10k de like tudo eles eu não to me abondo por aí em algum lugar rapaziada grava o que o Fabinho falou aí mano vai né não fala isso Fabinho mano to te falando ta gravado aí não promete as coisas não homem você vai ter que ouvir depois não vai chegar mesmo meu rapaziada olha o Carme novo aí olha e olha que 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 quando fala que quando fala aposta de como que é A gente não sabe o dia de amanhã, hein? Eu duvido. Verdade. Rapaziada, o Fabinho apostou o Shibiu, mano. Tá apostado. Pra quem quiser entender, o Fabinho apostou o Shibiu. Não vai chegar mesmo? Tô bem de boa. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu espero que você tenha gostado. Olha aqui como é que ficou o nosso T8 depois de flipar dos quatro rodas. Vocês pediram demais e eu acabei esquecendo. Só que a gente lembrou e tá aí pra vocês aí que pediram. Mano, ficou muito lindo demais. Deixa eu acampar mais. Um forte abraço. Fui.